E aí Amém. 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 Ok, let's play the third line for Em. Amém. D7 on C. G major on B. D sharp on the fifth. 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 Amém. Amém. We'll write down everything we did. Amém. Ok, let's do that. Let's go. One, two, one, two, three, four. One, two, two, three, four. Second, you're in the fifth fictionое on River. Is it that M. Two, three, four, three, five, five, five? Rolled off of the fifth off. He was blank, the fifth one. This is Super boat thatim� $ przytriment of the fifth, And once was to pull to the sixth yön. We'll put you on the fifth at the fourth line. The fifth line. Stock with a fourth line. Amém. 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 E flat, E flat, E flat major on G, E flat, E flat major on G, right and then we have B7 on F sharp, F minor, and then here C7, then here the others, right, C7, D7, another one on G+, flat major on G, E, G, E, B3, E flat major. Let's repeat just that fragment! Ok, that's it! Very good! Let's do the player play with it! Let's do this again! Alright, Here we go! One, two, one, two... 3, 4 3, 4 4, 5 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 7, 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 17 18 17 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 21 22 22 21 21 22 22 22 24 22 23 24 22 22 23 24 25 25 25 25 26 27 28 28 28 29 29 29 28 26 26 28 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 32 32 33 32 33 Não tem alternativa em tangos, porque em tangos tradicionais, você tem que jogar coisas que são clichês. Mas isso não é clichê. E o mais importante é que quando você come back to the root, é que você ainda fica para o Flamenco. Isso é o que Paco disse. Como você disse? Como você disse? Como você disse? Mas isso funciona. Mas isso funciona. Mas isso funciona. Mas vamos voltar para o Flamenco. Mas se nós não voltarmos para o Flamenco, então é apenas Jaias. Isso é só Jaias. Então é só Jaias. Vamos lá. Vamos fazer isso. Boa coisa. Muito bom observação. Estas duas bandas são ótimas. A atmosfera é o TX. O adequadíssimo estilo vo rápida para E para Methode. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 8, Duas$2, Amém. Amém. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. 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 Amém. 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 1, 2, 1, 2, 3, 4, 8 E aí Um, dois, três, dois. Um, dois, três, dois. Um, dois, três, dois. Um, dois, três. 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 Amém. 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 Ok, agora a mesma coisa, e eu deixo o espaço aqui para vocês, para jogar, e depois a terceira coisa é que vocês jogam aqui, vamos provar Não se fizesse, não se fizesse, não se fizesse, não se fizesse Não se fizesse muito bem Não se fizesse... Além da 一astinha, não se fizesse... Não se fizesse, não se fizesse... E aí... E aí... Amém. 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 Descone. Pulling back. Left. Left. Diz, plano. Mena subió. Lleando atrás. Cansar. 1, 2, 3, 4 Ok, vamos lá Agora, vamos fazer o 4B De todas estas partes Plus o Re Mante Na primeira parte Nós também temos isso Você sabe que isso vai ser com os handraps Mas, olha, O Re Mante diz que quer 2 pequenas frases Pode ser muitas frases Vamos dizer 1 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4, 3, 5 2, 4, 4, 5 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 12, 16, 18, 18, 20, 18, 18, 20, 21, 21, 21, 22, 21 Vamos lá, vamos lá. E novamente Então, você tem que ser mais claro Esse é o G-san Você tem que ficar aqui Você tem que ficar aqui . . . . . . . Então, 20 tempinhos é a frase. 1, 2, 3, and then 2, 3, 4, , , , . . 4, 3, 4, 5, 6, 7 Por isso precisamos de uma dasachas Agora vamosrade a bala da primeira parte Vamos ver se olhamos porque lembrem esse 1, 2, 1, 2, 3, 4 Do you know what you think? Do you know what he's doing? This is the circle of the whole thing. These are different pods? Essa é a primeira parte, sim. Você joga a primeira parte da segunda parte, então você vai fazer a primeira parte. Essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. Você vê? Você não sabe as outras partes, então não tem problema. No, claro. Você colocá-lo depois que eu pegue. Vamos! Mas isso tudo pelo E? Algo do E. Algo do E minor. Um. Três. 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 ... Amém. start with that seven, eh? let's try again go recursive, let's try again play again Certo! Observe os partidos 1 2 1 2 3 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 18 18 19 20 20 21 22 22 22 23 23 24 21 22 22 22 22 22 23 25 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 27 28 28 28 Amém. 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 and the other was.... Amém. Ok. That's the end. And of course we have to perfect it, perfect the beat. This is for linking parts. Of course you can choose one part. The first part I got like, Como essa corda, a segunda parte da Bb, e depois da G... Você conhece todas as cordas! Essa corda, eu conheço a forma... A flat major. A flat major. Porque nós fazemos isso em Bolívia. A Bolívia, às vezes, você... Eu estou aqui... B flat, ou A flat. Não, A flat. Que também pode ser usado como uma melhor corda. Então, é assim... Obrigado, senhor! Obrigado, custodio! Vocês são ótimos jogadores! Ok, vamos fazer isso! Até a próxima vez! Tchau! 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 Tchau!